Olá, poderosas e poderosas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que algumas de vocês já estão me pedindo já faz um tempo. Eu tenho um vídeo antigo, depois eu vou deixar o link dele aqui embaixo, no box de informações, aonde eu passo os meus cuidados noturnos com a pele. E de lá pra cá eu andei modificando bastante coisas. Vocês sabem que eu gosto de trazer coisas assim que eu já testei, que eu tô vendo o resultado. E no meu vídeo de comprinhas da Itália, eu tinha comprado vários hidratantes e falei que eu ia usar e vinha contar pra vocês. Então assim, esperei passar um tempo, usar bastante, pra ter assim, bastante experiência se realmente estavam ou não funcionando comigo. E eu gostei demais. Então já faz assim, quer ver? Eu fui em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Já faz mais ou menos, vamos nem colocar oito, uns sete meses que eu tenho usado esses produtos diariamente. Senti assim, bastante diferença na minha pele. Senti que a pele tá assim, mais nutrida. Senti que a pele tá com brilho diferente. As minhas manchas também deram uma clareada. Então assim, eu tô super satisfeita com esses produtos que eu tenho usado de cuidados noturnos. E hoje eu vim contar pra vocês, tá? O que é mais recente é esse sabonete líquido da CeraVie. Esse sabonete, na verdade, faz um mês que eu tô usando. Ele veio na minha Glambox e essa embalagem é enorme, que é a full size, que é a embalagem normal, né? E eu confesso assim, que eu tô amando esse sabonete líquido. Ele é sensacional. Eu usava o CeraVie, que eu também amo, mas esse aqui tá ganhando meu coração. E mais fácil de encontrar aqui no Brasil, assim, se bem que o CeraVie já tem num monte de lugar. Mas o preço dele é bem salgado. Esse aqui eu tô amando, é uma espuma de limpeza facial pra pele de normal oleosa, que é o meu caso. Minha pele é de normal com tendência a ser oleosa. Ele não tem cheiro. O cheiro dele é, assim, quase nada. É fantástico, porque ele não interfere com o cheiro de maquiagem, com o cheiro do teu perfume. E assim, tô sentindo a minha pele outra coisa depois que eu passei a usar o CeraVie. Então eu recomendo super esse sabonete líquido. Eu tô amando. Ele é muito, muito, muito bom. Depois que eu lavo a minha pele com o CeraVie, eu passo esse aqui, o Purifin Pads. Que ele vai fazer uma remoção profunda. Por mais que você lave, às vezes existem algumas partículas de sujeirinha. Então o que eu faço? Eu pego esses pads. Vem uma pancada, tá gente? E ele é com ácido de frutas. Então eu passo no rosto inteiro, tá? Tem um cheiro bem gostoso também, bem suave. Então eu passo friccionando no rosto todo. Se tiver alguma impureza ou alguma sujeirinha que o sabão não conseguiu eliminar, isso aqui elimina. E o ácido de frutas, ele vai preparando a sua pele pra receber os outros produtos. A absorção dos outros produtos se torna melhor quando você acaba de lavar, passa isso aqui e passa os outros produtos, tá? Então isso aqui eu não dispenso. Eu trouxe dois. Esse aqui é o meu segundo. E aí com certeza eu vou estar encomendando mais desse aqui. Também é da Kiko. E aí sim eu passo o Skin Trainer Ant Spot, que é esse sérum, que ele também ajuda na eliminação de manchas, tá? Ele vai fazer com que as suas manchas fiquem menos pigmentadas. Então, aí secou. Quando esse aqui secou, aí eu venho com o hidratante, que esse aqui é um anti-age. Também é da Kiko. O cheiro dele é maravilhoso, é um pouquinho só. Eu sempre tenho uma espátula, ó. Tô usando e olha a quantidade dele. Tá grande ainda, né? O cheiro dele é incrível, uma delícia, super gostoso, suave. E eu sempre pego com uma espátula, por quê, gente? Porque eu bato nessa tecla, não ponha o dedo de vocês no creme. Porque por mais que você lave a mão, às vezes embaixo da sua unha tem bactéria. Então se você colocar o dedo no creme, o que acontece? Você vai contaminar esse creme. E pode ser que às vezes tenha alguns componentes dele que não vão funcionar. Justamente porque o creme tá contaminado. A dica que eu dou é assim. Depois que você usa um creme, depois de aberto, você vai manter ele na geladeira. Porque ele vai manter todas as propriedades. E você vai tá prevenindo com que apareça, com que ele fique contaminado, tá? Então eu sempre guardo na geladeira. Tem um frigobar aqui em cima, perto do meu quarto. Tem alguns cremes meus que ficam lá. Esse aqui é um deles. Aí passei no rosto inteiro, pescoço e colo. Tudo que eu faço é rosto, pescoço e colo. E sempre em movimento circular e ascendente. Sempre pra cima. Você nunca vai passar nesse sentido aqui pra baixo, tá? Sempre pra cima. Movimento circular e ascendente. Massageando. Pra quê? Pra que a absorção seja melhor. Aí depois que eu passei esse aqui, eu vou usar esse aqui também da mesma linha. Que é um creme anti-age, mas pra área dos olhos. Tá? Ele tem um pump. Então é um pump só, ó. Essa quantidade aqui tá o suficiente pra passar na área dos olhos. Ele absorve bem rápido. Ele é um pouquinho geladinho esse aqui. Ele fica um tiquinho gelado. Então ele melhora até a olheira, porque o frio provoca uma vasoconstrição. Então fica menos aparente, menos arrocheado. E aí eu durmo com isso aqui. Então esse é o meu último passo. Na verdade, é uma coisa muito simples. É lavar com o sabonete líquido. Sempre sabonete líquido na pele. Tá? Porque o sabonete líquido, ele é menos agressivo à nossa pele do rosto, que é sensível. Depois eu limpo com os pets. Passo o meu serum. Espero secar. Passo o hidratante. E ao redor dos olhos. Gostou? Eu vou deixar todos os nomes lá no blog. Se alguém se interessar. Espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem no gostei pra mim. Me sigam nas redes sociais. Todas as informações minhas e do André vão estar aqui embaixo no box de informação. Sigam a gente no Snapchat. Poderosa 5.0. E foto o André Sanche sem o Z. E de novo, dá um pulo lá no blog. www.poderosas50.com.br Espero que vocês curtam pra caramba, tá? Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!